Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo reagindo aos memes da semana do Fluminense Hoje estou aqui com o meu parceiro, fala galera, eu sou o Pedro E hoje nós vamos estar trazendo aí esses memes da semana e cara, a gente demorou um pouquinho pra trazer esse vídeo aqui pro canal Mas eu diria que dessa vez eu acho que é o vídeo que mais vai ter meme da história, mano Porque eu costumo selecionar ali em torno de 10 pra trazer pra vocês, eu acabo cortando no vídeo, fica uns 7, 8 Dessa vez, meu parceiro, a gente tem 15 memes aqui, então com certeza vai ficar um vídeo um pouco maior do que costuma ser E também bem mais legal, já que vai ter memes de tudo que é tipo aí mostrando pra vocês Por conta disso também vai ficar um pouco, vamos assim dizer, fora de contexto Porque como a gente tem vários memes, a gente foi enviando aqui E um tentando sempre não olhar o meme que o outro estava enviando pra poder ter a reação aqui na hora Meio que zoneou tudo, entendeu? Vai ter meme uma hora falando do Fernando Pacheco chegando Aí depois do nada vai ter um meme falando do Fernando Pacheco lá no final, sabe? Mas vocês entenderam e vai ser mais ou menos assim o vídeo de hoje Antes da gente partir aí pros memes, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui, esse canal É patrocinado pelo OneFootball, OneFootball é um aplicativo de futebol Onde você pode acompanhar tudo que acontece com o nosso Fluminense Muito importante você baixar agora nessa reta em que o Fluminense está de férias Isso porque você vai estar sabendo aí quem está chegando, quem está saindo O que está acontecendo nos bastidores pra você saber o que esperar pra esse ano, meu parceiro É de graça, serve pra todos os celulares É só clicar no primeiro link na descrição e ser feliz Agora enfim, vamos pros memes, né cara? E aí, você tá ansioso? Você tá feliz? O que você acha que vai aparecer por aqui hoje? Eu acho que... eu não sei, cara Eu acho que, mano, meme é meme, né? Então, ainda mais do nosso flu, né? Nosso flu, querido flu Então eu espero que, né? Não me decepcione Ok, vamos embarcar nessa aventura e vamos aí começar com os memes O primeiro é... é... já... assim... já é comigo, né? É... já dá pra se ver ali, né? É... o Alan meteu o pé do Fluminense Mas a gente chegou Ou seja, não tem porque você ficar triste, meu parceiro Óbvio que, porra, perdeu o Alan, então a gente é muito melhor Sem dúvidas é muito melhor É melhor Vamos pro próximo, né? Antes que eu entre em depressão aqui E o cara fica rindo aí pra dar uma cara Ele é engraçado Adorável Doce Amoroso Bobo Lindo Carinhoso Incrível Quantas qualidades, não é mesmo? Ele é perfeito Eu não escrevi o nome, mas ele apareceu na sua cabeça, né? Egílio Vesgo Óbvio É óbvio, né? Óbvio É óbvio, mano Cara, porra, tendo todas essas qualidades Sendo bonito desse jeito, é óbvio que só poderia ser Descreveu perfeitamente Pô, eu já tava pensando que era ele antes de ver, cara É, eu falei, porra, perfeito eu falei Egílio, mano Não tem como ser outro jogador do Fluminense É, não é impossível, não é impossível E tá aí, cara, Egílio Vesgo Eu não sei porque ele tá Vesgo nessa foto, mas ele tá Vesgo, então Você sabia? O M do Chapéu do Mário No Chapéu, na verdade, né? No Chapéu, é O M do Chapéu do Mário significa mais um jogador chegando Você sabia dessa? Stonks Aqui, ó, pega a visão, galera O M sempre foi a favor disso, entendeu? Eu sei que não sabia, mas agora Tipo, a galera tava no início assim Pô, mano, não vai anunciar ninguém, não? Tá difícil aí, mano? É isso Aí, do nada, maluco Toma! Toma na cara, tu não quer ir a jogador novo Então toma aí, possível O Fluminense foi um dos que mais contratou mesmo O problema é Será que todo mundo vai se firmar? Será que todo mundo vai realmente ficar pra essa temporada? Porque ano passado a gente também contratou gente pra caraca E logo em abril já tinha saído mal da velha Aquele meme, né? Do Uno que tá circulando aí direto Que você tem que fazer uma coisa Ou comprar cartas Nesse caso aqui É virar Flamengo Ou comprar 9.999 cartas Vemos que A decisão do jogador aqui Óbvio que foi a melhor delas, né? Comprar cartas Porra, virar Flamengo E olha que, mano Isso aqui é sério Comprar 9.999 É sério É um bagulho que te deixa Na depressão O bagulho é um gatilho, mano Então, tipo assim O cara preferiu entrar na depressão Do que virar Flamengo Porque se ele virasse Flamengo Ele ia entrar do mesmo jeito Exatamente Boa Ou até pior, na verdade Com certeza essa daí Foi a melhor decisão Que ele poderia ter tomado Na vida dele Torcedor do Fluminense Esperando anunciar o Fred Eu acho que eu já vi esse meme Por aqui, Pedro Você não tá acompanhando o canal Você não está olhando Os memes da semana Ou então Eu estou confundindo Com outro meme Mas eu me recordo De algo parecido com isso aqui Mano, o importante É que eu dei risada Aí eu achei legal Aí eu botei no vídeo Tudo bem Na próxima você assiste O canal do seu próprio irmão Por favor Se você não está assistindo Se você não está assistindo Quem vai assistir? Eu assisti, cara Eu assisti Aí, tá vendo? Cara, nem olha meu canal Ai, na moral Vou embora Foda Valeu Valeu Fica aí, otário Tá bom O canal é meu agora, rapaz Mentira, galera Mas já voltou, cara Já voltou Não precisa se desinscrever não ainda Continua aí Que isso aqui é meu ainda Caraca, imota Meu nome é Barry Allen Legal, cara É o Flash, mano É o Barry Allen Mas é o Matthew Charles Então por isso mesmo Olha que ele meteu o Flash como Flash Ele ia dar bem como crossplayer Cara, eu achei legal Mas ele não é nem um jogador rápido Mas é porque nessa foto ele está Tu já viu Matthew Charles correndo? Numa foto? Você nunca viu Nessa foto ele está Por quê? Porque ele está fazendo com as players de Flash Até golzinho Olha que maneiro Que cara bonito Olha os cabelos dele ao vento Ainda bem o charro do lado, cara Olha que imagem perfeita Mas era meu papel de parede Você não achou legal? Não Oi, meu nome é Bettina E hoje eu vou te ensinar a ser milionário assim como eu O que você disse, menino Com licença, senhor Frederico O senhor poderia autografar esse contrato fazendo favor? Como quem não quer nada, né? Não é assim, né? Autografar, né? Não quer dizer que você está se entrando no Fluminense aí Não, nada a ver É um autógrafo É um autógrafo Eu sou teu fã Eu sou teu fã, exatamente Então pode ensinar aí rapidinho Tudo a respeito Dá essa moral aí Aquele homem que se piscar para sua namorada você fica solteiro Tem ele, Muriel, né? Carambello É Mardinha Homens de Belta Homens de Belta Defende tudo Hudson, né? O novo Fashion Week aí do nosso time Gilberto Gilberto, bom Então Eu diria que é um tanto quanto peculiar, né? A beleza dele Mas tem uma galera aí que acha ele lindo pra caramba Eu diria exótico Então O Angid, cara O Angid é maravilhoso, cara Ele é perfeito Ele realmente Eu, mano Eu não pensaria duas vezes Se ele pisca para mim Eu pego ele Aí, cara Esse mesmo que eu escolhi É o seguinte, mano Essas são as revelações Dos times cariocas de 2019 É Com o João Pedro Exatamente Aquele maluco ali é o Magno Exatamente Ele ali é a menina do Botafogo Que maravilha, hein? Mandando passinho, cara É Ela é uma boa revelação Isso, revelação Ela é uma boa revelação É, claro, mano Ela é engraçada O vídeo dela é divertido A questão é Essa foi a revelação do Botafogo É, porque jogador Que é bom É, tudo bem Vamos com o prato Pelo menos É, mandou passinho Tá bonito, tá bom Aí, Nenê Você conhece o Mário Que Mário Aquele que paga É o seu Mário Caralho Caralho Lançou a brava Caralho, Bitcoin Essa foi a fudinha Caralho, Bitcoin Caralho, Keitin É, Cleitin Essa foi a Nenê Caralho Que isso, hein? É Uns ficam Outros namoram E eu só quero que dia 19 Chegue logo Pra ver o Fusão jogar Eu sou desses Vamos Eu tô nesse nível aí Já tô aqui, ó Chegando no meu limite Eu não aguento mais De não ver o Fluminense Se estressar com o Fluminense No caso, né? Cara Eu necessito me estressar Dia 19, se tem logo Por favor Como homem É, aí temos a apresentação Caralho Pesado Pesado Temos a apresentação Do Fernando Pacheco, né? Aí o Mário Bitcoin Claro, foi apresentar A história do clube Pra ele ficar um pouco por dentro Pô, cara Que profissão Então ele foi lá E mostrou o nosso melhor jogador De todos os tempos Pra ele ali Que é claro Que tem um espaço reservado Em Larga É, só pra ele Só pra ele E esse jogador realmente É melhor que o Pelé Foi melhor, na verdade Esse jogador É melhor que o Pelé Isso aí É isso Tradução Esse jogador Melhor que o Pelé Sabia? Eu não sabia, mano Eu acho que porra Quando eu olhei ali Eu falei Caralho Não, o Espanhol Realmente é uma língua difícil Aí Caralho Não, mano É tudo da mesma família Cara, mano Eu buguei Quando eu li essa foto Eu buguei Que é tipo Muito tempo Tentando entender O que tinha acontecido Aqui nessa imagem Sabe Foi uma montagem assim Que eu diria que Mano Tu fica aqui Tua cabeça Precisa ter Oito neurônios a mais Do que O com o Stonks O que tem a ver, mano? Mas tudo bem Temos o Marcos Fala Fernando Pachico Mbappé E o Oelio do Senhor Tudo da mesma família São os quatro tartarugueses Donatello Michelangelo Leonardo E Rafael Exatamente Caralho Bravo Montamos Montamos A Formation Entre esses quatro aqui Um deles teria que ficar no banco Obviamente eu deixaria o Mbappé É, óbvio, né? Mbappé é banco, né? Esse dia Você ainda tem dúvidas Pô Elaniton Silva em uma Eu acho que o mundo nem relacionaria O Mbappé, cara Ele só treinava Innecessário É, pô Vou relacionar ele pra quê, cara? Drogaria de Pacífico Essa piada Foi tão, né? Tipo Tá bom Tá bom, mano É Bonitão É óbvio Que tinha que ter uma, né? Tinha que ter A galera não A galera não consegue Se segurar, né? Fazendo propaganda ainda No meu canal De graça Não pagou nada Não pagou nada Pra estar aqui Esse é o rapaziada Tamo junto Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixa aquele like Pra poder fortalecer Aqui o meu canal E também Ativa o sininho Como ele está simbolizando aqui Além de Nos seguir Em nossas redes sociais Estão aí embaixo Aparecendo na tela E também na descrição Do vídeo, beleza? Tem a minha rede social Tem a rede social dele Tem a rede social do canal Vai lá, segue a gente Pra poder ficar por dentro De tudo que a gente está postando E também marca a gente Nos memes Pra gente poder estar trazendo Aqui pra vocês, beleza? É nóis Valeu